Eu queria que você escrevesse os detalhes, né? Ela sonhou com o Zé Pilintra. O que é o Zé Pilintra? Um demônio de briga, confusão, cachaça. E o Zé Pilintra estava seguindo ela. Por que estava seguindo? Ou alguém contratou ele e mandou atrás de você, ou era hereditário. Eu corria dele, então você fugia dele. E ele continuava a me seguir, então ele continuava seguindo ela. Então por que o Zé Pilintra está seguindo ela? Será que foi algum voto, algum pacto que alguém fez ou ela mesmo? Depois eu entrei na casa de uma pessoa, então ela entrou na casa de uma pessoa. E ele estava forçando a porta da frente de casa. Ele quem, o Zé Pilintra? Estava tentando entrar? Então moral da história, você está sendo perseguida pelo Zé Pilintra, que é uma entidade de espíritos que gosta muito de bebida, cachaça, raparigagem. É a preferida do Zé Pilintra, de briga. É muito briguento. Então esse espírito, ele foi ou contratado por alguém para te seguir, ou alguma vota, algum pacto que você fez no passado com esse cara. Por isso que ele está te seguindo. Ele não segue alguém de graça. Ou você quebrou uma macumba que era dele, ele foi atrás de você. Ou alguém fez uma macumba e mandou ele atrás de você. Ou você mesmo fez um feitiço. Então tem que ver por que ele está seguindo. O Zé Pilintra, pastor, estava na porta forçando para entrar. Então ele está te perseguindo. Existe um complô espiritual contra você. E esse complô espiritual contra você, quem o líder desse complô chama-se demônio, o Zé Pilintra. O Zé Pilintra é uma entidade do mal. Ele faz tanto o bem quanto o mal, segundo algumas religiões, mas na minha opinião ele é do mal. Totalmente do mal. Deixa eu ver aqui mais. Então, existe um complô na sua vida, uma perseguição de Zé Pilintra na sua vida. E essa perseguição, ela está muito ferrenha, está ao ponto de forçar a porta do seu amigo para entrar. Então proteja-se no voto e na caridade e no amor e mande ele embora. Se você viu ele, então você tem o CPF dele. Veja aí o vídeo CPF dos demônios, Jô e o Zé de Assis, que eu ensino você a expulsar demônios usando o CPF dele. O rosto é o CPF. Então, existe um complô contra você. Esse complô, o príncipe, o maior deles é Zé Pilintra. Agora, por que você tem que ver se alguém fez um voto, um pacto na sua vida, ou você mesmo fez um pacto no passado? Tem alguma coisa aí que está dando a autoridade dele perseguir. E ele está perseguindo, já está ao ponto de tentar entrar em uma casa. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar. E para a sua glória nos levar.